Como que a minha filha vai aprender só o que ela quer? Como que ela vai se especializar só numa área em que ela vai se desenvolver a partir de habilidades socioemocionais e propositivas? Porque a questão da fala da diretora, nós estamos perdendo nossos jovens, ela é mais grave do que simplesmente perdidos numa falta de propósito ou numa falta de rumo na vida, como diriam os mais velhos. Não, as pessoas, os jovens estão se matando, estão se matando. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que a taxa de mortalidade por 100 mil pessoas entre 2016 e 2021, o índice de suicídio cresceu 45% na faixa de 10 a 14 anos e 49,3% na faixa de 15 a 19 anos, que é realmente preocupante em relação à saúde mental das crianças e jovens. Quando a gente fala desse mundo de rede social, Não tem a ver com escola estritamente isso. Tem a ver sim, porque impacta na forma de aprendizado delas e na forma como elas se relacionam com os amigos. Tem a ver com convívio e relacionamento. E com bullying. Poderia ser no clube, na igreja, no quartel. Se você olhar esses dados, eles se referem sempre a locais onde há a concentração da comunidade de amizade ou de conhecidos. O fato de ser a escola, porque ela é o lugar onde hoje as famílias autorizam que as crianças fiquem juntas por um tempo, sem que haja alguém da família perto. Mas eu não estou, obviamente, desprezando essa questão do suicídio, porque ela é muito séria. Claro. Mas ela não é exclusivamente algo que está conectado a projetos pedagógicos. É que a escola não pode esquecer isso. É que a escola pode ter um papel ativo em diminuir isso. Tem de ter. E a escola, sendo o ponto de contato de crianças com outras crianças, é onde acontece o bullying, é onde acontece o isolamento, é onde acontece os problemas sociais principais da vida de uma criança. O bullying, a gente nem precisaria do termo em inglês, porque existe em português o bullying. Quando eu era criança, se falava, não vai bullying aí, menino. Macaco que bully muito em alguma coisa, olha a mão na cumbuca. Mas o bullying sempre existiu. O que a gente não tinha era a maximização e a publicização do bullying. Por exemplo, eu passei por bullying na escola, como qualquer um de nós passou em grupo de amigos, de primos, de irmãos. O bullying não é uma invenção recente. A invenção recente é a magnificência em que o bullying será colocado e o nível de exposição. A ideia de alguém que podia me chamar, se eu usasse óculos, eu nunca usei, mas se chamar de quatro olhos, ou que usasse aparelho, quando não era moda, e ter que usá-lo nos dentes, isso era considerado um tipo de distúrbio. Alguém que tinha a orelha um pouco maior, ou que tinha o cabelo mais entortado, ou que tinha um peso maior, sempre, sempre. O bullying teve presença. O que não tinha e não produzia nenhum tipo de efeito danoso é que ele ficava circunscrito a um grupo menor. Você viu dezenas de filmes, e eu também, em que a lógica da série... Não se imaginava um problema danoso. Não se imaginava. É que hoje se tem... Mas quando se vê os dados, esse adulto que sofre bullying, ele vai ter um desempenho menor no... Claro. Mas não é a escolarização que lidou com isso. Você viu dezenas de filmes em que os alunos da high school, certo? Estão torturando aqueles que estão ainda... Aquele que entre nós é fundamental. Aquele que mexe no armário, que põe coisas no armário. Isso é dezenas de filmes lidaram e lidam com isso. Isso é cultural. Isso. A ideia de você torturar o mais jovem. O termo agora... O trote. O trote. O trote é uma coisa para você ter uma ideia, sem dar aqui demonstração de conhecimento. O trote é uma coisa medieval. Literalmente. Ele aparece. Aliás, a palavra trote é do alemão trotan, que significa cavalgar. Sair correndo meio apressado. Porque normalmente o calouro, para usar o termo em português, lusitano, ele estava sempre acalorado. Por isso o calouro andando para lá e para cá. Porque era o primeiro dia dele de aula. E numa sociedade em que a higiene era um pouco mais complexa, quando ele ia fazer parte de um grupo de estudo, ele tinha que tomar um banho de alguns pós que tiravam o piolho e raspavam a cabeça dele. Para ele poder não contaminar ninguém com piolho dentro da nova sala. Por isso, esta ideia do veterano, ele pegar o calouro como o seu servo, ela é antiga. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Não é para desprezar o dado, mas para balizá-lo melhor, para a gente não imaginar que isso tem a ver com convicção pedagógica. Tem a ver isso sim com o fato de algumas escolas colocarem num plano secundário as dores que a criança, o jovem, carregam. E o quanto que a ideia de um bullying, que ao ser tornado público, ele é uma humilhação em larga escala, ele fere a criança sem que ela tenha alternativa de recurso. Aí eu não tenho dúvida. Mas tem uma coisa que eu queria trazer, eu vou puxar um pouco depois. Se dissessem na escola em que a Alice estuda, que ela vai estudar só o que ela quer, que esse é o novo 5.0, você acharia bom? E eu vou dizer agora, depois eu argumento, que eu tiraria da escola se falasse isso. Tiraria dessa escola. Mas depois eu digo por quê. Você acharia bom? Não foi isso que ela falou, mas caminha-se por isso. É mais dela encontrar interesses dentro de áreas que no primeiro momento são mais atraentes ao gosto dela, mas dentro dessas áreas, por exemplo, eu disse que no primeiro ano vai ter um projeto anual que vai ser construir um galinheiro lá. Eles vão fazer um galinheiro no terceiro ano do Fundamental. E de janeiro, ou melhor, de fevereiro a novembro, eles vão estar investindo nesse galinheiro e dentro do galinheiro eles vão estudar matemática, física, química, biologia. Ou seja, sempre com um propósito específico, bastante prático, bastante real, que aí, numa mandala onde isso vai ser colocado, as habilidades dela, a gente vai ver em que áreas ela mais evoluiu naquele ano. Mas é possível acompanhar um aluno, ou seja, não necessariamente todos vão caminhar ao mesmo tempo. Ela não precisa ser boa em matemática, se o amiguinho for bom em matemática nesse mesmo ano. Ela pode desenvolver isso mais para frente ou depois. Por isso que um ano a mandala dela vai estar pintada de um jeito diferente e o do amiguinho de um jeito, em áreas diferentes. Mas ampliando, o que ela vai ter é a oportunidade de passar por tudo e se desenvolver mais naquilo que é melhor para ela. Você sabe onde a gente entende bem isso? Na educação infantil. Mas é isso. Então, não, mas na educação infantil, não no ensino fundamental. Na educação infantil com 4, 5 anos de idade, não há retenção. Isto é, não há exame, não há promoção. Nas escolas que trabalham com seriação, no fundamental, você vai passar do primeiro ano para o segundo, para o terceiro e você tem possibilidade de retenção, de reprovação e, portanto, de necessidade de fazer novamente. Uma das coisas que uma professora ou um professor de educação infantil entende melhor do que um de nós em outro nível é que ele nota que se uma criança que com 4 anos não desenvolveu algumas habilidades tivesse sido retida, seria inútil, porque com 5 ela conseguiu. Isso. Não havendo o mecanismo formal da retenção, existe possibilidade de um acompanhamento mais inteligente. Por isso que algumas sociedades têm escola por ciclos, ou aquilo que se trabalha com a progressão continuada, que não é, de maneira alguma, facilitar a aprovação, é dificultar a reprovação inútil. Aí eu volto àquela questão. Se você me diz, olha, na escola, agora a Liz vai aprender só o que ela quer, eu te tiro dessa escola. Por quê? Porque educar não é necessariamente você deixar a pessoa exclusivamente no interesse que ela tem. Porque a educação é uma educação para uma sociedade. E nós não podemos lidar com o voluntarismo, nesse sentido, de atrelar a formação apenas à vontade individual. Como desejos não são direitos, como o fato de alguém querer só ver isso não significa que essa pessoa só tenha de ver isso, é o equivalente ela dizer para você na hora do almoço que ela só quer comer isto. Que ela não tem gosto nenhum por comer uma verdura, um legume, ou que ela só quer batata frita, que ela só quer coisa que tenha carboidrato em alta escala, que ela só quer fritura. você vai dizer não. Você vai ser formada para um leque maior, para um repertório maior de alimentação. Agora eu vou chegar no ponto que eu queria. Se a escola dissesse, eu sei que a escola não disse que ela iria ter um dia só para precisar do que queria. Claro que não. Mas se a escola dissesse, o que eu vou dizer agora? Ora, nós não podemos formar bem crianças e jovens se a gente não partir do interesse que eles têm para chegarmos àquilo que é necessário que eles saibam. E eu preciso ter noção do que uma criança tem de conexão, de emoção, aquilo que a afeta para que eu possa, a partir disso, chegar até o que é importante que ela aprenda. Esse é o foco no aluno. É o foco no aluno. Que não é uma coisa nova, não é 5.0. O foco no aluno é uma coisa que vem do século XX inteiro nessa discussão. O que o 5.0, tal como você chamou, possibilita, é que seja feito de um modo em que a autonomia do aluno é muito maior. Porque antes eu precisaria que um professor auxiliasse a minha autonomia de modo lateral, que ele ficasse ao meu lado. Agora não. A disponibilização de plataformas ou de aparatos tecnológicos permite que eu seja muito mais livre para eu poder desenvolver a partir dos meus interesses. Então eu vou voltar a esse ponto porque uma escola livre, uma escola que forme cabeças pensantes, não é aquela que atende só os desejos. Tal como uma boa alimentação, porque eu posso querer muito, mas posso querer comer errado também. Certo? Ora, você diz, mas o que é comer certo? Bom, nós não somos negacionistas. Claro. A ciência oferece alguns parâmetros nas várias áreas do que é necessário. Então, a escola, ela não pode deixar de ter a referência naquilo que a criança ou o jovem queira, mas não pode atrelar-se a isso. É o ponto de partida, não é o ponto de chegada. O Paulo Freire, nos anos 1960, se falou, é preciso fazer a leitura do mundo para chegar à leitura da palavra. Leitura do mundo para a leitura da palavra. Você se lembra da expressão, porque você conheceu o Paulo Freire pessoalmente, Paulo Freire dizia cautela, está lá na pedagogia do oprimido, cautela com a educação bancária. O que é a educação bancária? Que é o nome que ele criou. O professor ou a professora passa o mês depositando, que nem num banco. Você deposita na conta e aí tem uma hora que vai sacar. Que é a prova. Que é a prova. Essa educação bancária supõe que o aluno é um depósito vazio e que a gente vai preenchendo. Como se ele não tivesse questões, dúvidas, interesses, sonhos, desejos e nem conhecimentos. Paulo Freire disse, não é assim, é preciso uma educação, e o termo que ele usou é emancipatória. que emancipe, isto é, que faça com que a criança não tenha a dependência exclusiva em relação ao mestre. Que o mestre possa estar ao lado dela e não no lugar dela, nem puxando e nem necessariamente empurrando, mas acompanhando. Essa história que você contou antes, isso eu concordo totalmente. Eu acho que esse é o cerne da educação 5.0. Eu não vou tirar a lista da escola, não, porque eu acredito que tem pessoas mais preparadas que eu estudando e olhando para isso. E do que eu também. E olhando para isso especificamente. E esse professor do ensino fundamental que vai pegar essas crianças, ele tem que ser preparado de novo, do zero, para entender como lidar com esse mundo. Como que as crianças vão chegar numa sala de aula com uma inteligência artificial que já é capaz de escrever textos e construir raciocínios por eles. Como que a gente vai interagir com isso? Esse professor também tem que ter uma formação totalmente diferente. Eu acho que nesse ponto as boas escolas já estão olhando para isso. Eu acho que existe também uma orientação do MEC, do Ministério da Educação, já pautada para esse assunto. Na escola pública e privada. Na escola pública e privada. O que você chamou muito bem de foco, vai fazer o galinheiro. Isso. É uma proposta em educação desde os anos 1930, que no Brasil foi chamada Escola Nova, que teve uma influência forte da psicologia, com nomes como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, grandes educadores no Brasil, que trouxeram para cá a ideia de educação por projetos. Isso. No meu momento, em que eu tive a experiência de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, havia uma série de escolas, especialmente na zona sul da capital paulista, que é onde há muitos mananciais, que, em vez de terem cada disciplina, atenção, cada matéria trabalhando com um conteúdo, a escola elegia, escolhia para aquele ano um projeto. Proteção ambiental, ou coleta seletiva, ou destino do lixo. E aí, o conjunto de docentes tinha que se envolver no ensino de física, matemática, língua estrangeira moderna, a parte de geografia e história. Cada um ia cercar-se naquele projeto. No entanto, para isso, o poder público, ou no caso, o poder privado, ele tem que criar as horas disponíveis e remuneradas para que as pessoas se encontrem. Se preparem. Essa formação continuada permite, eu me lembro claramente, de várias escolas em que, durante o ano, o tema era determinado. E o projeto era feito a várias escolas privadas, inclusive em nível superior, que trabalham todo o curso de direito inteirinho, em todos os cinco anos, ou quatro anos, a depender do local, em torno de questões legais, e não do que era sentar e alguém perguntar qual que é o artigo 14 do Código Civil. Isso acabou já. O fato de nós termos hoje, inclusive, tecnologias de referência, de apoio, facilita muito essa questão. Claro que a gente vai ter de balizar, porque a ideia da cola, a cola, a cola na escola, ela era uma maneira lateralizada e mais possível de você garantir o resultado. Transformar parte dos aparatos tecnológicos numa outra forma de cola é um outro equívoco. Dispensá-los é uma tolice brutal, porque a colaboração, ela será imensa. Você sabe que eu tenho quase 50 anos de magistério. No tempo que eu fiquei na universidade, eu nunca, nunca, 35 anos, dando aula, eu nunca dei uma prova sem consulta. Nunca. Eu sou professor de filosofia, você diz, ué, pode. Todas as minhas provas eram com consulta e com um adendo. Você podia consultar também o teu colega. Porque como era um texto que ia ser produzido, uma reflexão, uma dissertação, consultar outras fontes é o que se faz em ciência. Aí você diz, ah, mas o outro não podia editar para ele? Mas o que era teu? Como é o meu caso. Eu escrevo livro, mas as ideias com as quais eu me referencio, elas vêm de outras pessoas, de outros tempos, de outros lugares. O que era teu? O que era a tua autoria como aluno ou aluna? Era você dar o teu modo de distribuição daquela reflexão. Como é que eu conseguiria que alguém colasse ou se arriscasse a colar? Ou, no caso, fosse usar um chat GPT para fazer as coisas. Se eu desse uma pergunta em que ele só tivesse que transferir conhecimento. Objetivo sobre um conteúdo. Que é a base da educação conteudista. Se eu perguntar para você, se eu perguntar para você no ano de 2023, qual foi o maior acidente da natureza na região do litoral norte de São Paulo, é provável que esses chats GPT e outros que tem, ele respondesse em 1967 em Caraguatatuba. Porque como ele só vai até 2021, ele não seria capaz de pegar algumas coisas que aconteceram depois. Ora, por que eu estou... Hoje. Hoje, nesse momento. Porque ele vai se autocorrigindo, vai se autorreferenciando. Machine learning. Isso, ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Ora, por que eu estou dizendo isso? Eu, docente, se eu quero aferir um conhecimento, eu não posso fazer essa pergunta. Porque se eu fizer a pergunta, a resposta poderá ser colada. Se eu fizer uma pergunta que é em relação ao nosso momento, daquilo que a gente tem, qual é o acidente mais... Aí você lida com outro modo. Se eu usar só a memória, as máquinas têm as melhores memórias que a gente pode agregar e que nenhum indivíduo tem. O que você chamou de big data. Isso. Certo? Como ninguém é big data sozinho, a humanidade só sobreviveu porque nós fomos big data coletivo. Agora nós temos ferramentas que nos auxiliam melhor a fazer isso. A primeira delas foi a escrita, da escrita para o livro, seja em papiro, papel, pergaminho. E aí nós fomos juntando os dados. Hoje nós temos outros modos. Se a escola não levar isso em conta, se ela imaginar que conhecer é repetir, ela ficará completamente fora do tempo. Então qualcosa por baixo A rainha. Se a Magic Party para ver E aí Tchau! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto